A gente tem aqui no canal também, Luciano, um público cada vez maior de esposas de militares que acompanham a gente, porque eu procuro falar também sobre educação financeira, eu procuro falar sobre outros temas que não são somente sobre concurso. Isso aqui que a gente está falando, por exemplo, não é um tema de concurso, é um tema relacionado com a família militar. E uma coisa que eu percebo é que muitas esposas de militares, nessas transferências da vida que o militar vai, elas ficam meio perdidas, ela quer contribuir, de repente ela chega num local, por exemplo, na Amazônia, onde ela é, por exemplo, uma enfermeira, e ela poderia contribuir para aquela região ali, e muitas vezes ela se sente presa, acaba passando dois, três anos ali sem fazer nada. E aí eu queria que você, porque você tem muita autoridade para falar, porque você fez e faz isso. Você sempre buscou se colocar profissionalmente nos lugares onde a sua família estava servindo. O que você pode falar para essas esposas? Como elas devem se posicionar nesse momento, para que elas possam contribuir com a sociedade? Porque você falou uma coisa bem legal, hoje eu estou contribuindo no governo federal, mas você poderia estar contribuindo em qualquer outro segmento, público ou privado, como você fez até hoje. Como eu contribuí. E o que você diz para essa esposa que ela está meio que perdida, sem saber ainda como se colocar? Olha, eu vou falar assim, o meu exemplo, sabe, Tiago? Eu acho, mais uma vez eu volto à questão do propósito, né? A gente tem que ter um propósito, quando a gente tem uma profissão e a gente escolhe ela, a gente tem um propósito através dessa profissão. Então, o que que acontece? A gente tem que entender que aonde a gente for, a gente pode usar a nossa profissão para servir. Exato. Então, o que que eu diria, assim, que foi uma coisa que eu fiz? Por exemplo, quando eu fui para Roraima, a gente estudou sobre a cidade do meu esposo, e ele, principalmente, ele viu que tinha uma universidade estadual que tinha mestrado, e aí ele foi, viu como é que era o seletivo, e disse, minha filha, olha lá, a gente estudou, assim, né? As possibilidades de só lá tem uma universidade estadual que você pode fazer seu mestrado, aí já foi lá, viu as bibliografias que caíam, já comprou alguns livros e tal. A gente tem que planejar, sabe, Tiago? Não é, ah, eu vou chegar lá e vejo. Não, veja antes, seu esposo foi transferido, geralmente tem uns meses que você tem, né, que você pode, aí você vai lá, estuda aquela cidade, vê o que que ela tem, você visualiza, né, olha, aqui tem um espaço, eu posso contribuir aqui. Olha, quando eu estive em Roraima... Quais são os problemas que existem lá e que eu posso ajudar a solucionar? Isso, entendeu? E não só na área da nossa profissão, não, mas eu digo assim, na área social mesmo, sabe? É olhar as necessidades sociais daquele lugar, né? Por exemplo, eu que sou da área de psicopedagogia, eu sempre tentava contribuir-se dando palestra. Olha, quando eu cheguei aqui em Brasília, eu até ofereci na escolinha, que minha filha fazia inglês, né? Olha, eu posso falar, né, sobre a questão da atenção, concentração para ajudar as crianças, na aprendizagem de outra língua e tal, né? Me colocava à disposição. Então, assim, para a gente também, Tiago, se sentir útil, sabe? Se sentir parte daquele lugar, porque isso é importante, sabe? É a gente chegar lá e dizer, pô, eu estou aqui, eu estou aqui, então tá, então eu vou viver aqui. Eu vou ajudar quem eu posso, que está aqui do meu lado, que está aqui na minha frente, sabe? E não ficar, como eu já vi muitas esposas de militar, reclamando, entendeu? Espraguejando, falando, cobrando marido, eu quero ir embora, eu quero... Gente, todo lugar pode nos abençoar. É só a gente saber. E é assim, Luciana, que a gente vai fazendo novas amizades e também vai fazendo o networking, vai conhecendo pessoas. Com certeza, amiga. Tem que fazer isso, né? Tem que se conectar com as pessoas, né? Com certeza, a gente faz amizades, a gente se relaciona, a gente cresce, sabe? A gente amplifica o nosso olhar. Quando eu estava em Roraima, eu trabalhava, o período que eu fiquei na universidade, eu já comecei a clinicar, então aí eu fazia clínica psicopedagógica, né? Então, eu tive uma experiência muito boa de clínica aí, né? Eu contribuí para a TV Roraima aí, toda terça-feira eu dava entrevista no quadro da educação, né? Eu dei minha contribuição na universidade aí, eu levei aí para a Boa Vista o grupo de estudos da Associação Brasileira de Psicopedagogia, né? Então, assim, o que eu podia fazer para ajudar a nível, assim, de contribuir mesmo para a cidade, eu fiz. E que legal, né, Luciana? Quanto mais a gente ajuda, mais oportunidades surgem, né? Sim, com certeza, com certeza. E, assim, hoje eu vejo, assim, sabe, Tiago, eu vim embora da Ed Boa Vista, mas até hoje, as crianças que eu atendi aí, os pais quando tem alguma dúvida, precisa de alguma indicação, eles entram em contato comigo, sabe? E eu acho isso uma relação tão bacana de confiança, né? Ou seja, e isso faz com que eu perceba o quê? Eu passei pela vida deles, mas eu fiz a diferença, né? Na vida de alguém eu fiz a diferença, porque essa pessoa até hoje lembra de mim, tem quase três anos que eu estou aí, até hoje eu ainda recebo, né, ligações de mães, de crianças que eu atendi, me pedindo orientação, me pedindo uma indicação para uma amiga, sabe? Ah, Luciana, você tem alguém para indicar? Então, gente, isso é muito gratificante, sabe? É isso que importa, é isso que a gente vai levar da vida, são os amigos, são as relações, é o que a gente fez para o outro, né? A vida é isso aí, né? E isso aí a vida militar nos proporciona, né, meu amigo? Bastante, né? Com certeza.